Aqui na Igreja dos Anjos têm havido sucessivas tentativas de limpeza deste espaço, portanto, processos de estética que querem atirar estas pessoas que aqui vivem, que vivem em tendas, querem atirar para outros locais ou inclusive a expulsar deste país. Nós vemos com muita preocupação esta ação que a Câmara Municipal de Lisboa, liderada por Carlos Moedas, levou a cabo ou está a levar a cabo hoje, porque é uma forma de atuação chamando as forças policiais para atuar numa área que deveria ter outro tipo de respostas de encaminhamento para centros de acolhimento, desde logo, que estão a encerrar na cidade de Lisboa e que era uma resposta importantíssima para esta população já de si muito fragilizada e que tem que ter respostas sociais e não respostas policiais. Numa freguesia que é a mais multicultural do país, não podemos permitir que pessoas que estão numa situação de total fragilidade sejam tratadas com a maior desumanidade e que os seus direitos sejam atropelados. Tratar estas pessoas da forma como Carlos Moedas tinha dito, de que temos que restringir a imigração para casos em que apenas as pessoas possam entrar com contrato de trabalho, é uma resposta que só vai trazer mais imigração de pessoas indocumentadas e nós temos que caminhar num sentido de mais direitos, maiores respostas. Nós queremos que haja uma solução para as pessoas que estão aqui, mas uma solução digna de habitação, de trabalho, de respeito pelos seus direitos, de regularização no nosso país. Nós precisamos destes imigrantes, precisamos destas pessoas. E, portanto, a polícia e a forma de criminalização da pobreza não é resposta numa cidade inclusiva como nós queremos que Lisboa seja.